Eu vou cantar Eu vou cantar É pra rima com ele É castanheira, seringueira É pra te encantar Eu vou passando pela capoeira Pela caça da bandeira É pra te namorar Eu vou cantar É pra rima com ele É castanheira, seringueira É pra te encantar Eu vou passando pela capoeira Pela caça da bandeira É pra te namorar Vou me lembrando do tempo de outrora E de histórias que se via por aqui Da cobra grande, caboclo, caí, bora Menino, passa pra dentro Olha uma pinguaria E da saudade de gente que foi embora Da nobreza, da luta Pelos sonhos que não tem fim Tamatubo, Nazareus, Rodrigues Parado, Fernando Galo, Mansur e Santim Laureano, Garibaldi, Natureza Hélio Melo, Sandoval, Matias e Ibrahim Mas agora eu tenho que partir Pra ver as águas do Acre Vou ver as águas do Acre Vou me lembrando do tempo de outrora E de histórias que se via por aqui Da cobra grande, caboclo, caí, bora Menino, passa pra dentro Olha uma pinguaria Me dá saudade de gente que foi embora Da nobreza, da luta Pelos sonhos que não tem fim Tamatubo, Nazareus, Rodrigues Parado, Fernando Galo, Mansur e Santim Laureano, Garibaldi, Natureza Hélio Melo, Sandoval, Matias e Ibrahim Mas agora eu tenho que partir Pra ver as águas do Acre Pra ver as águas do Acre Põe, 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 P